Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse e hoje eu vou explicar um jogo do meu amigo Thiago Leite, eu vou explicar! Me enganei! Me enganei! Ele é um jogo que está sendo publicado agora pela MeepleBR do Thiago Leite, que era um revisor, inclusive, de regras para a MeepleBR, né? E que ele pegou e desenvolveu esse jogo aqui, que é um jogo de blefe, basicamente. É um jogo de blefe. Mas ele é até bem interessante, porque eu estava conversando com o Thiago, esse jogo aqui, originalmente, ele tinha, na verdade, um tema. Hoje ele não tem, ele é completamente abstrato, tirando essa ilustração de capa, ele é completamente abstrato. Mas ele tinha um tema, e durante muito tempo ele teve um tema. Só que daí, durante os playtests, o pessoal vira e mexe e se enganava de verdade, e falaram, ah, puxa, me enganei e tal, não só quando eu estava blefando. Até que um dia, quando eles foram testar, em um dos dias de jogatina, eles falaram, ah, vamos testar um jogo? Ah, qual? Ah, vamos testar aquele me enganei lá. E daí caiu a ficha que o me enganei, esse nome, foi uma das últimas coisas que surgiu no jogo, e o nome me enganei, ele veio naturalmente para o jogo, por causa de como o jogo está construído. Inclusive, ter um tema, provavelmente foi um engano do autor original do Tiago, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha como é que você vai se enganar em me enganei? Bom, em me enganei, a primeira coisa que você vai ter aqui é esse tabuleirinho central aqui, ok? E neste tabuleirinho, você vai colocar aqui, primeiro, isso aqui é o valor de blef, é quanto que está valendo um blef bem feito, e cada jogador, você pode jogar em até seis jogadores, vai receber um desses marcadores aqui, digamos que eu esteja em quatro jogadores, ok? A gente vai empilhar esses marcadoreszinhos ali no zero pontos, tá? Aí, das cartas, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar e deixar. Essa carta de troca é igual dos dois lados, você vai deixar ela aqui, e essas aqui são diferentes de cada lado, você aleatoriamente vai pegar e escolher um lado delas e colocar elas aqui na ordem que você quiser, tá? Na ordem que você quiser. Isso vai mudar um pouquinho como é que o jogo funciona a partir da partida. Bom, quanto às cartas A e B, elas são cartas todas numéricas, aqui você vai ver, ok? São cartas numéricas, elas são iguais entre si, mas elas têm finalidades diferentes, só que antes de começar o jogo, você vai ter que pegar e vir aqui na página 4 do manual, e você vai retirar algumas cartas, ok? Então, você, dependendo da quantidade de jogadores, se tira cartas, em três jogadores, você só volta até o 12, em quatro jogadores, volta até o 15, em cinco jogadores, até o 18, em seis jogadores, até o 21. Então, por exemplo, eu estou em quatro jogadores, então eu teria que tirar tudo acima de 15. O 15 fica, mas tudo acima de 15 sai do jogo, tá bom? E você vai fazer exatamente a mesma coisa com as cartas B. Fechou isso feito, você vai pegar as cartas A, você vai embaralhar elas, ok? E, após você embaralhar elas, você vai pegar uma quantidade delas e colocar embaixo dessas cartas que você revelou aqui. Na carta de troca, independente se ela está no primeiro lugar ou não, na carta de troca, você vai abrir duas cartas, na segunda carta, você vai abrir uma, e na última carta, você vai abrir outra. E esse monte aqui, fica aqui para ser comprado as novas cartas dele. Já as cartas B, o que você vai fazer é que você vai embaralhar elas também, porém, ao invés de revelar cartas, antes de você revelar cartas, você vai entregar três cartas para cada jogador da partida, tá bom? E aí vão ter sobrado três cartas dessas três cartas, uma você vai revelar aqui também, tá bom? Essa é a carta que é chamada carta revelada, tá? Porque existem algumas cartas de troca aqui, algumas cartas especiais aqui, que mexem com esta carta aqui. E aí o teu objetivo como jogador é, você vai olhar as tuas três cartas e você tem que baixar a maior delas. Poxa, normalmente seria muito fácil, né? A maior entre 4, 9 e 10 é a 10, né? Bom, seria muito fácil se, primeiro, você não pudesse blefar, você pode baixar o 4 e dizer assim, tá aqui a minha maior carta. E você tem uma vantagem se você blefar com sucesso, então você vai querer eventualmente blefar, tá bom? E a tua segunda coisa é que as cartas especiais aqui alteram o meu resultado. Bom, e aí isso faz com que tudo mude e realmente você possa facilmente se enganar de verdade nesse jogo. Vamos lá, como é que funciona? Antes de eu explicar como é que funciona isto aqui, vamos explicar como é que funciona a resolução de uma rodada, tá? Então a cada rodada eu vou baixar a carta mais alta aqui na minha frente, dizendo que ela é a mais alta das três que eu tenho na minha mão, ou mentindo que é a mais alta, e todos os jogadores vão fazer exatamente a mesma coisa, ok? Baixando uma carta na frente deles e supostamente dizendo que essa, essa, essa e essa é a maior da mão deles. Depois que todo mundo fez isso, decidiu qual carta que vai baixar dizendo que é a mais alta ou blefando que é a mais alta, todos os jogadores vão levantar o dedo e um, dois, treze. No três, eles apontam um jogador que eles acham que está blefando, ok? Ah, me enganei, me enganei, me enganei, me enganei. Então, olha só. Veja só. Essa carta que você coloca na mesa, obviamente você tem que abrir ela, tá? Antes dos jogadores apontarem um para o outro. Senão, como é que você vai saber? Não faz nem sentido a gente querer apontar um para o outro sem antes ter revelado qual é a carta que a gente colocou na mesa. Então, essa carta que você baixa na mesa, você revela. Mas aquelas duas que ficaram na tua mão, essas você não revela até o final. Quando alguém duvidar de vocês ou não, vocês já vão ver mais pra frente, tá bom? Então, ponto um jogador que acha que está blefando. Se você não quer apontar ninguém porque você acha que ninguém está blefando, você aponta você mesmo, ok? Ou a mesa que seja, né? Você está apontando para você mesmo, aí você não está apontando para ninguém. que está blefando, tá bom? Daí, terminada essa segunda etapa, a gente vai verificar os blefes apontados. Aí, assim, cada jogador que recebeu pelo menos um dedo de um apontamento vai ter que pegar e revelar as cartas e mostrar se ela era a maior ou não. Ignorando os efeitos aqui. Digamos que esse cara aqui tivesse mostrado o 6, e na verdade não era a maior carta dele, a maior carta dele era o 14, ok? Então, ele mentiu, ele blefou. Se ele blefou, todo mundo que apontou para ele, todo mundo que apontou para ele, ganha um ponto de vitória, ok? Simples assim. Pontos de vitória você marca com o de esquina. Agora, digamos que apontaram para mim, e eu revelei aqui um 10, e a minha outra carta era o 9 e o 4. Ou seja, eu não blefei, era a minha maior carta. De volta, ignorando tudo isso aqui, tá bom? Era a minha maior carta. Aí, todo mundo que duvidou de mim, me traz um ponto. Então, se dois jogadores estivessem apontando para mim, eu ganharia dois pontos de vitória, porque tinha dois que duvidaram, e eu estava falando a verdade, eu não blefei, ok? Perfeito. Depois que a gente verificou todo mundo que tinha dedo apontado, todo mundo que tinha dedo apontado, daí a gente vai para a etapa de final de rodada. No final de rodada, a gente vai revelar as cartas de quem não foi apontado, que ninguém duvidou. E a gente vai revelar se eles tinham feito um blefe ou não. Nesse exemplo aqui, esse jogador não deu blefe, e esse jogador deu um blefe. De volta, ignorando isso aqui por enquanto, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte. Se o jogador não blefou, ou seja, ele baixou a mais alta, e ninguém duvidou dele, ele não blefou, ficou sem ponto nenhum, você não ganhou nada por isso. Agora, se um jogador blefou, e ninguém apontou para ele, ninguém apontou para ele, ele vai ganhar tantos pontos quanto estiver mostrando o cubo de blefe. Ou seja, ele, se esse jogador ali, o vermelho, ele ganharia três pontos de vitória por ter blefado tão bem que ninguém apostou nele. Perfeito. Aí a gente vem para a etapa de limpeza e preparação da próxima rodada. Nessa etapa é o seguinte, a gente vai verificar se alguém, se alguém blefou com sucesso, que foi o caso desse jogador. Se isso acontecer, a gente não vai mexer aqui na pontuação, e a gente simplesmente vai preparar a próxima rodada. Agora, digamos que esse jogador tivesse colocado a carta 13, todos os que blefaram foram pegos, e os que não blefaram, eles abriram a carta no final e não tinham blefado. Ou seja, ninguém blefou com sucesso. Se ninguém blefou com sucesso, aí o ponto que um blefe vale vai subir em um. Então na próxima rodada um blefe vai valer mais. Ninguém blefou com sucesso, na próxima rodada o blefe vale mais e mais e mais e mais e mais e mais. E o blefe vai valendo cada vez mais pontos. Independente se a rodada terminou com ninguém blefando com sucesso ou blefando com sucesso e aumentando o ponto, o que vai acontecer é que a gente vai pegar, juntar todas as cartas vermelhas, todas, todas as cartas vermelhas. A gente vai embaralhar elas novamente, distribuindo de novo três para cada jogador. Dessas cartas aqui, a gente vai empurrar todas elas para a direita. Então essa carta sai, essas vêm para cá. E a gente vai revelar daqui uma nova carta aqui na entrada. E essa que saiu, saiu efetivamente do jogo. Ela não vai entrar mais. Só que isso mudou as cartas que estão aqui. E isso muda de novo. Os critérios das alterações das cartas que eu vou falar daqui a pouquinho. Distribui novamente essas cartas aqui. Cada um tem três cartas. Revela uma das três que sobraram. Cada um faz de volta a jogada deles. E assim a gente vai jogando até que ao final de uma rodada um jogador tenha atingido pelo menos 12 pontos de vitória. Assim que alguém no final da rodada tiver atingido 12 ou mais pontos de vitória, aquele jogador é quem ganha. Caso dê empate, você vai jogar uma rodada inteira de novo com todo mundo. Isso significa que se der empate, pode ser que um dos jogadores que não estava empatado venha a ganhar o jogo depois. Então o jogo que diz empate não é só entre os empatados. Todo mundo tem uma chance de ganhar ainda de novo. Beleza, só que aí eu preciso falar sobre o que fazem essas cartas aqui. Essas cartas aqui são o seguinte. Elas vão mudar o valor das cartas que você tem na mão. A primeira delas é a troca, que a troca está sempre existente. A troca é o seguinte. As duas cartas que você tem aqui vão trocar de posição. Isso significa que se eu pegar e baixar aqui na minha frente um 5, ele está valendo 7. E se eu baixar um 7, ele está valendo 5. E da mesma forma, na minha mão, o 7 vale 5, o 5 vale 7. Então é assim que funciona essa da troca. O grandão é o seguinte. O grandão diz que a carta que está anexada a ele vai ser a maior carta da rodada inteira. Então, se alguém pegar e tiver um 6, o 6, independente da mão ou na mesa, o 6 é a maior carta da rodada. Ela vale mais até do que o 21, do que o 22, 23. Ela vale 1.520 infinitos. Ela é a maior carta da rodada. A soma. A soma é o seguinte. A soma, quando você pega e abre uma... Você vai pegar, lembra, você distribui três cartas para cada uma. E das três cartas que sobraram, você abre uma aqui. O valor desta carta que foi aberta aqui, ela vai ser somada ao valor da carta anexada. Então, neste exemplo, um jogador que mais para frente baixe um 3, esse 3 baixado não vale 3. Tanto na mão quanto na mesa, esse 3 aqui não vale 3. Ele vai valer, neste exemplo aqui, 13. Porque o 3 vai somar com o 10. Poxa, mas numa próxima rodada, talvez seja que não abra um 10. Talvez abra um 6 ali. Aí o 3 vai valer 9. E assim por diante. Então você sempre vai pegar a carta que foi revelada e vai somar com a carta que está anexada. E dos outros lados, você tem... Bom, primeiro aqui embaixo do grandão, você tem o pequenininho, que é a contracarta. Aí a carta que está aqui vai ser sempre a menor possível de toda a rodada. E você tem, do lado da soma, você tem a imitação, no qual a carta vai assumir o valor da carta revelada. Então, por exemplo, digamos que eu revele aqui um 14. Ok? Aí, se alguém usar uma carta 3, esta carta 3 não vale 3. Ela vai valer a imitação. Ela vai valer o 14. Ela vale 14 nessa rodada. E essas são as cartas de alteração que existem no me enganei. Mas que, assim, essas cartas aqui, na minha visão, são relativamente fáceis da gente pegar e inventar algumas adicionais para deixar o jogo mais maluco ainda. Então eu espero, espero... Tiago, me ouça aí. Eu espero que venham mais cartas de modificação promocionais aí no futuro para o me enganei. Bom, gente, e basicamente isso é... Me enganei! Me enganei, um jogo do Tiago Leite, publicado agora pela MipolBR. Um jogo rapidinho, um jogo de cartas rapidinho para até 6 jogadores. Deixa eu ver o que está escrito aqui na caixa do jogo. Ele está falando de 14 anos ou mais. Isso aqui é legislação brasileira. Eu acredito que dê para jogar talvez com 12 anos ou mais, por causa da parte do blefe. Talvez, mas eu acho, filho meu, eu acho que talvez com 10 anos já role. Tá bom? Dependendo da criança com 10 anos, talvez já role. Com 12 anos, certeza que dá para jogar tranquilamente. 3x6. Jogadores com uma partida durando aí até meia hora, não muito mais do que isso. Tá bom? E se você já quer sleeve, eu recomendo sleeve, porque você vai embaralhar bastante as cartas, principalmente as vermelhas. Você vai precisar de 45 sleeves de, vamos ver aqui o tamanho, de 57 por 90 milímetros. Aí você já pode tentar ir atrás de sleeve para o seu me enganei. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que tem em algum lugar aqui embaixo. Clicou ali no sininho, a gente vai avisar vocês sempre que a gente tem vídeo novo aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. A gente tem Twitter, Instagram, uma página na internet, romirplayhouse.com. E mais recentemente, a gente abriu também um Mastodon, um Threads e um Blue Sky. Você pode seguir a gente em todas essas redes sociais. E se você ficou com alguma dúvida quanto a me enganei, não se deixe enganar. Escreve a dúvida aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo. Eu tento tirar dúvida para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho